Esse é o Július Nova Crona, décimo terceiro, quinto, enfim, esse é o Júlio. Ele basicamente é o Rei Mago do Reino de Black Clover. E já faz um tempo que eu mostrei ele pra vocês e também já faz um tempo que eu consegui o que é preciso pra evoluir ele. Bom, eu só não evoluí até agora porque basicamente, como é que eu explico? Eu acabei fazendo outras coisas, o jogo atualizou, entraram novos personagens e eu simplesmente falei, por que não dar uma seguradinha nele? Então antes de tudo, deixa eu já colocar ele aqui e 9%? Qual que é a chance disso aqui dar ruim? Nenhuma, ótimo, beleza. A gente conseguiu aqui deixar ele bala e agora o que a gente já vai fazer? Obviamente a gente vai evoluir ele porque a gente precisa fazer esse Endless Tommy. Eu já tenho as coisas que é necessária pra poder fazer esse Endless Tommy, né? Que tá aqui, que a gente só precisa de 12 páginas dessa, né? Então deixa eu já fazer aqui, né? Que esse daqui, esse daqui, agora eu esqueci o nome dele. Ah, Grimório. Esse é o Grimório totalmente diferente do Júlio, né mano? Se você assiste o anime, você vai entender. E bom, agora ele tá com o Grimório dele, então ele tem todo o poder dele. E eu só quero ver mais uma coisa, se tem mais alguma evolução e não tem, tá? 8.784 de dano e agora a gente finalmente pode testar e mostrar seu verdadeiro potencial. Até porque quando a gente evolui um personagem, aí que ele começa a fazer o negócio funcionar. E é agora que a verdadeira brincadeira começa. Eu tive que esperar porque a gente já sabe, né mano? Ele custa 10 mil, então eu tive que dar uma forradinha ali no banco. E já vamos colocar ele em campo e ver o que realmente muda, né? Porque agora ele tem o Crono Reversal, né? Tipo, agora ele em qualquer momento ele tem essa habilidade. Lembrando que a gente não pode colocar outro, é somente ele. Mas o que a gente realmente quer fazer é começar a evoluí-lo. Ok? 6.500, 7.500, 10.000. E ele é caro, hein mano? E ele é caro, hein? As habilidades não vão mudar, né? Porque já é algo que a gente já tinha visto, tal. O Júlio Nova Crona, né mano? Ele basicamente tem aí várias coisas enigmáticas nele, né? Mas além de tudo, ele tem um ótimo poder. Ele poderia dar dano em aéreo, né mano? Isso iria ajudar bastante. 12.500 pra upar o próximo level já é um pouco rajada também. Mas vamos lá, 12.500. E daí ele vai ganhar outra habilidade, né? Pera, se eu usar o Crono Reversal agora, o que que acontece? Ah, todo mundo que tá na área ali, volta no tempo. Nossa, eles começam a andar pra trás. Mas será de quanto? Quanto tempo que isso aqui eu tenho de cooldown? Mas que a animação ali é bonita, é. Poderia ser tipo num negócio inteiro, né? Vamos pra próxima upgrade. E eu acho que essa era... Não, essa habilidade ele ainda tinha, tá? Na coisa passada, tipo alarme falso, alarme falsa. E cara, tá tipo difícil de coisa... Das coisas dele, mano. Ele tá caro, véi. Tá caro. Não lembrava que ele era tão caro assim não, mano. Tá, 20.000 próximo upgrade. 20.000... Que isso, Julio Nova Crona? Para, Omni! Mano, ele tá muito caro, cara. O que que tá acontecendo? Vou ter que... Mano, tô com medo. Vou colocar um Zui aqui atrás. Vou colocar um Zui e, mano, eu vou ter que começar ali a pensar. Porque eu não imaginei que ele seria caro a este ponto, né, mano? Pera, isso aqui foi ele ou eu tô bugado? Não, isso aqui não foi. Eu adoro quando isso acontece. Oh, coisa boa. Oh, Anime Adventures. Vamos lá novamente, então, né? Vamos colocar aqui, Julio Nova Crona. Já vamos upar ele aqui. E... Ok. O primeiro ataque dele é o ataque, né? Que ele joga o negocinho ali. Pau, pau, pau. A gente tem a volta do tempo aqui. Que isso aqui é muito... Mano. Isso aqui é muito... Nossa, dá dano? Pera. Não, não. Isso aqui... Isso aqui tava dando dano, mano. Caramba, que doideira. Tá, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000. A gente tinha parado exatamente aqui. E agora, pra dar o próximo upgrade nele, apaga a tela de 40.000 pila, mano. Eu acho que é o upgrade mais caro que tem. E daí, pronto. Se encerra. Ele não ganha nenhum ataque novo. Tipo, é a mesma coisa. Tipo, eu não tô louco, né? É a mesma coisa. Ele tá dando 70.000 de dano, até porque ele tá level 52. Não tá dando level máximo. Nananana, cara, esperava mais do... O legal é que dá pra, tipo, usar o ataque dele desde o princípio. Ok. Ele tem 9 upgrades. Pra colocar ele em campo, custa 151.500. Aonde, no level 100, ele vai... Não, pera. Ah, tá. Calma aí. No level 100, ele dará 176.000 de dano. Tá certo? Bom, ele tem a habilidade ativa, chamado Crono Reverso. Que, basicamente, força todos os inimigos em seu alcance. Incluindo aqueles que não foram afetados, mas entraram em seu alcance durante a duração desta habilidade. Ou seja, se eu usar e o personagem não tiver, ele vai pegar e vai voltar do mesmo jeito. E caminhará de volta à sua origem. Isso afeta até inimigos voadores, mas não em chefe. Ou seja, só funciona em, né? Tipo, só vai funcionar na área que tá aqui. Então, por exemplo, eu usei aqui, ó. Quer ver, ó? Esse daqui vai entrar, ó. Vou usar. Aí esse daqui, ó. Entrou, voltou. O engraçado é que isso aqui dá, tipo, um dano, né, mano? Dá, tipo, um dano. Mas eu vou ser bem sincero. Não mudou muita coisa não, tá? Tipo, o porquê que isso é tão OP? Por quê? Porque o pessoal do Anime Adventures ainda coloca ele, tipo, como god, né? Vamos dizer, como meta. Mesmo não sendo meta, mas isso eu tô falando na wiki. Ele tá em meta suporte. Agora, por que motivos? Eu já não sei. Isso pra mim não faz muito sentido. Ele não acerta aéreo. O dano dele não é tão alto. E ele tem essa habilidade que ela, tipo, tem 90 segundos de cooldown. Ou seja, ela tem 1 minuto e 30 segundos de cooldown. Demora todo esse tempo pra eu usar. E ela só funciona no range dele. Que, tipo, não é um range tão grande. Porque 26 de range, cara, vai por mim. Não é um range tão grande. Agora, o porquê disso, aí já é algo que me deixa mais encafisfado, né, mano? Aí eu já não sei. Bom, de qualquer maneira, a habilidade, ela dá uma segurada, né? Mas, particularmente, é bem parecida com a do Law. Só que a do Law é mais OP. A gente consegue colocar mais Law. E a habilidade tem 70 segundos de cooldown ao invés de 90. O legal aqui é que ela dá o dano, né? E, tipo... Ainda não sei. Tenho minhas dúvidas. O porquê que isso aqui seria tão interessante. Bom, né, mano? Pra mim, não me chamou muita atenção, não. Achei que talvez ele pudesse ser melhor. Confesso. Que quando eu vi ele pela primeira vez, achei que, tipo, ele poderia ser algo estrondoso. Mas eu, de verdade, não vejo muitas pessoas usando. Então, assim, além de ser um personagem... É que também tem aquela, né? Só um... Se fosse mais tal, poderia ser diferente. Assim, ainda não sei. Não sei se eu tenho alguma coisa, né? Algum preconceito contra ele, né? Mas, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Júlio, ele tem a sua... A sua... Como eu posso explicar? Ele tem a sua... Ele tem a sua vez? Não tem? Enfim. Quero saber de vocês. Porque, mano, pra mim, eu acho que não rola, não. Mas, quem sabe?